Música Deus abençoe a todos meus irmãos essa garota que vocês estão vendo aí na tela ela se chama Manuela e veja nesse vídeo o que Deus mostrou a ela e mais uma vez eu digo nós estamos vivendo os minutos finais da igreja aqui na terra ela viu Jesus tirando a sua igreja ela foi arrebatada junto com a igreja e eu vou colocar o vídeo aqui irmãos tem algumas imagens aí no vídeo algumas fotos que vão aparecer e eu peço que os irmãos compreendam porque o vídeo já estava dessa forma quando eu encontrei eu sonhei que eu estava lá na terra a terra estava tremendo muito forte cheio de furacão e faltou luz e ficou com muitas relâmpadas uma árvore caiu em cima e uma casa que acabou pegando fogo e as luzes já acabaram aí depois tombeiras começaram a cantar eu vi anjos voando eu vi anjos voando eu vi uma coisa lá em cima em uma cadeira de ouro e tinha uma coríris nos pés então o Espírito de Deus me levou e a terra estava quase para rachar mas eu não fiquei lá e nem caí aí a minha família foi lá e aí eles ouviram também e aí subiram o céu junto comigo aí depois uma tempestade muito forte com muitos raios de chuva então quando a gente chegou lá a gente viu Jesus Jesus de Nazaré ai que lindo filho do Espírito de Deus meus irmãos é muito forte é tremendo o que nós acabamos de ver agora veja esse áudio que a mãe desse garoto gravou esse garoto ele tem apenas três anos de idade ele se chama Jonas e ele não consegue nem falar direito mas a sua mãe anotou ali tudo que Deus mostrou a ele ele teve uma experiência tremenda com Deus veja agora nesse vídeo e a mãe dele anotou tudo que Deus mostrou a ele e uma dessas coisas que vocês vão ver aqui foi que Jesus mandou dizer que ele está voltando veja isso irmãos é muito forte eu não disse que o sonho começou com ele rodando ele fez o movimento com a mão fazendo um círculo e ele me mostrou também com o próprio corpinho que ele a forma como ele rodava para eu entender melhor então primeiro né ele começou o sonho rodando e subindo segundo enquanto ele rodava e subia ele viu a terra lá de cima segundo ele eu acredito que ele quis dizer que ele conseguiu ver as casas que estavam ficando pequenas enquanto ele subia porque ele disse para mim que enquanto ele via toda a terra ele via a tia Manu subindo lá da casa dela ou seja ele estava no alto e enxergava a tia dele subindo a tia Manu é minha irmã que tem 3 anos de idade também é a mesma idade dele terceiro enquanto o Jonas subia ele estava rodando e subindo ele disse que viu as suas mãos e segundo o que ele me contou as mãozinhas dele uma crescia a outra não crescia o pé crescia o outro pé crescia e o corpinho também crescia enquanto ele rodava e subia e ele ia ficando igual ao papai ou seja grande disse que a tia Manu também cresceu enquanto ela subia e a Elisa que é a nossa filha caçula que tem 2 anos também subia e crescia ele disse que muitas pessoas estavam subindo e rodando e apareciam camisetas bem grandes e brancas nas pessoas inclusive em eles então eu acredito que seriam as túnicas que ele vê nos desenhos as vestes brancas ele comparou com camisetas grandes e brancas na linguagem infantil dele né quarto enquanto ele subia rodando ele viu um homem todo de branco que estava no céu inclusive o sapato e o cabelo eram brancos e a barba também segundo ele o cabelo era curto do homem e branco e a barba também era curta e branca não era grande como a gente desenha a gente costuma desenhar Jesus com ele ele gosta muito de desenhar e ele sempre desenha cabeludo e barbudo ele falou não mamãe Jesus tem o cabelo curto e a barba curta e todo branco aí ele disse que esse homem brilhava muito e até o sapato era branco tudo branco e ele disse que era Jesus Jesus veio do céu e parou na nuvem e desceu e parou na nuvem enquanto Jonas subia um monte de gente subia e rodando como eu falei quinto Jonas disse que tinha muitas e muitas pessoas e tinha anjos também com Jesus e ele falou o nome de cada pessoa que me lembra inclusive eu o pai dele a irmã dele a tia dele foi falando o nome das pessoas então vou falar aqui porque vocês não conhecem e mesmo as pessoas desconhecidas que eu perguntei pra ele tinha gente que você não conhecia e ele me respondeu não mamãe eu falava com todas as pessoas mas só tinha as pessoas que você conhece e ele dizia não tinha muitas pessoas mas eu falava com todas então eu acredito que pra ele todas as pessoas mesmo as desconhecidas ele conhecia eu tive esse entendimento assim quando ele explicou sexto numa empolgação surreal o Jonas disse aí a gente sentou numa mesa que tinha a comida de Jesus e eu perguntei pra ele mas como assim comida de Jesus ele tentava encontrar palavras pra encaixar mas ele não sabia me explicar como que era essa comida filho e ele respondeu eu não sei mamãe então ele não sabia explicar eu acredito que não porque ele não podia falar é igual o João que tinha coisas que João não podia falar na palavra mas é porque ele não tem palavras ele não aprendeu algumas palavras então ele não sabia explicar pra mim como que era a comida então ele disse a mesa era branca as cadeiras eram brancas e tinha a comida de Jesus na mesa aí um detalhe importante que eu preciso compartilhar com vocês é que eu brinquei com ele como ele é uma criança então tudo que eu faço é numa forma dinâmica e essa é a forma de tirar as riquezas de detalhes aí eu falava pra ele assim ah e tinha refrigerante na mesa pra poder saber os detalhes né do que tinha na mesa e ele respondeu assim bem sério não mamãe tinha copos bem grandes com água e eu falei água? como assim água Jonas? e ele me disse mamãe Jesus mostrou pra todo mundo o rio e disse que a água do copo era a água do rio e que a gente podia comer a comida de Jesus e tomar daquela água e eu quis chorar nessa hora porque eu não encontrei isso na palavra mas pelos estudos que nós já fizemos né Jesus fala que ele só tomaria do vinho quando chegasse esse dia e não sei se por ele ser uma criança ele vive em forma de água diz meu marido que a água dá vida então não sei mas ele disse que a gente comeria comida e tomaria água sétimo Jonas o que você ficou fazendo enquanto você comia? e ele me disse conversando com você mamãe estava conversando com você com o papai com todas as pessoas e com Jesus aí eu falei mas o que você falava? e ele disse eu não sei a gente falava muita coisa mas eu não me lembro Jesus estava feliz filho? e ele disse sim ele é muito divertido mamãe e o que ele falou de engraçado pra você pra dizer que ele é tão divertido e ele falava muitas coisas eu já disse ele falava muitas coisas mas ele não podia me dar detalhes talvez porque ele não sabia não lembrava ou não sabia dizer as palavras oitavo eu não sei se ele viu nessa sequência ou se ele se lembrou depois por ser uma criança a gente não sabe qual foi a sequência mas acredito que pode ter sido assim ou ele se lembrou depois e acabou complementando no sonho mas ele me contou exatamente nessa forma que eu estou dizendo então logo depois que ele viu a mesa que falou que Jesus era engraçado ele disse assim aí eu vi o Jojo velhas que é o meu sogro que estava de pé e Jesus pôs a mão dele e tirou de lá de dentro dele aquele negocinho que parecia uma bolinha e o Jojo não era mais velhinho o Jojo ficou novo igual o papai aí eu perguntei pra ele o que que Jonas o que que era esse negocinho que Jesus tirou do vovô e ele disse o pecado do vovô mamão Jesus tirou o pecado do vovô e o vovô ficou todo sarado o Jonas contou o mesmo episódio de tirar o negocinho de dentro da pessoa falando o mesmo episódio mas dessa vez pra Bisa dele a Bisa Seima a Bisa Lourdes diz que Jesus fez isso com todos os velhinhos e ele falou no final ficaram todos os velhinhos sarados aí o nome aí Jesus levou no sonho dele Jesus levou todo mundo e o Jonas pra mostrar animais e uma das dúvidas do Jonas durante o nosso dia a dia sempre é essa mamãe a Marge a Maggie que é a nossa gata a George e o Raul que é os nossos cachorros o Mashi e o Fino eles vão ficar hoje quando a gente subir com Jesus e eu sempre dou uma modificada no assunto eu falo filha eles não têm espírito igual a gente eles só têm um sofrinho de vida então não se preocupem eles são animazinhos vamos pensar no céu eu não falo assim pra eles porque eu não encontro na palavra que animais vão pro céu então eu não gosto de passar uma mentira pra criança mas também eu não gosto de falar assim tipo animal vai pro céu mamãe não acredita que animal vai pro céu aí ele me disse nessa parte que Jesus mostrou pra ele vários animais e na cabecinha dele então sim os animais vão pro céu aí ele falou assim mamãe a gente podia mexer em todos os animais que Jesus mostrou eles eram todos bonzinhos mas quando eu perguntei pra ele né Júnior mas então tinha cachorro lá no céu tinha gato tinha cabrinho tinha coelho e ele sempre dizia não não era esse mas ele não soube dizer quais eram os animais que ele viu ele só disse que eram bonzinhos e que podia mexer que eles não eram malvados décimo Jesus pegou um cavalo no sonho pegou o cavalo que era um cavalo branco e disse vamos descer e eu nunca mostrei assim essa parte de desenho eu já chego a ver desenhos que Jesus tava montado no cavalo branco sim mas nunca teve áudio assim a ponto de Jesus falar vamos descer nada disso segundo ele no sonho Jesus disse vamos descer e o Jonas relata que todas também todas as pessoas tinham cavalos igual Jesus e que ele sabia andar no cavalo aí a mesma forma que eu falei que eu uso pra poder tirar detalhes eu disse pra ele Jonas mas você não pode andar no cavalo você é pequeno e como que você vai montar no cavalo se você é pequeno você não vai conseguir manusear o cavalo aí ele disse não mamãe no céu eu era grande lembra eu disse nem sabia andar de cavalo décimo primeiro já não disse algo que eu me assustei e até aí eu tinha certeza que ali não era um sonho comum porque ele disse por que nós vamos descer Jesus disse um sonho pra ele lá embaixo existem muitas pessoas que me acham fraco mas eu não sou fraco Jonas só vai subir quem confia em mim e quem não me desobedece e aqueles que me acham fracos lá embaixo vão ser condenados as palavras desobedecer fracos condenados eu tenho certeza que eu nunca ensinei pro meu filho no contexto bíblico eu digo sempre homens levados não vão pro céu eles vão pro fogo e ele me pergunta pra mim alguns detalhes e eu sempre falo assim homens levados não vão pro céu vão pro fogo nunca usei a palavra condenado nunca usei a palavra desobedecer no contexto bíblico assim fraco que Jesus é fraco eu nunca disse isso e ele me pergunta por que eles não gostam de Jesus mamãe eu vou respondendo de uma forma assim que eu sei que não vê essas palavras Jesus desceu todo mundo desceu com ele mas lá embaixo tinha muitos homens bravos e Jesus disse eles me acham fracos mas eu não sou fraco e o e segundo Jonas nessa mesma hora os homens caíram no chão e tudo ficou destruído e eu perguntei filho você não ficou com medo? e ele disse bem segura eu não mamãe diz meu esposo que essa passagem foi um estudo que ele fez essa parte do sonho dele foi um estudo que meu esposo fez também referente a Gog e Magog eu não estudei sobre isso então eu não sei mas segundo meu marido bate bastante com o Gog e Magog décimo segundo essa parte eu também não sei qual que foi a sequência no sonho dele se ele ficou nessa sequência ou se ele lembrou depois e me disse mas ele falou assim a terra toda vai ficar bem destruída e Jesus jogou no fogo dois homens levados e eu perguntei mas só dois? Jesus não jogou muitos homens no fogo? aí ele falou não eu só vi Jesus jogando dois tinha muitos que iam ser condenados mas Jesus jogou dois eu não sei o que isso significa pode ser apenas uma parte do sonho dele não sei meus irmãos desculpe interromper só um minutinho aqui mas veja que tremendo isso ele disse que foram jogados dois no lago de fogo e pela bíblia pela palavra de Deus os dois primeiros que vão ser jogados no lago de fogo serão o falso profeta e a besta décimo terceiro mas se a terra foi destruída aonde que você estava? eu perguntei pra ele e ele pensou bastante mas não soube me responder aí depois de um tempinho ele disse Jesus fez uma terra novinha e numa euforia ele disse também a cidade santa começou a descer e eu perguntei mas Jonas onde que você estava? aí ele disse mamãe dentro da cidade santa mamãe descendo junto com todo mundo e ele numerou aí ele numerou novamente todos os parentes que ele conhece inclusive o pai dele e o irmão dele de novo ele falou o nome das pessoas e disse que todo mundo estava lá dentro da cidade santa aí ele disse que tinha acabado ele disse assim enfim aí eu questionei ele pra finalizar mas Jonas Jesus não disse nada pra você ele não falou com você você não lembra de nada que ele disse aí o Jonas me disse assim que Jesus falou pra ele assim vai desce agora e me espera voltar e ele falou desse jeitinho vai desce agora e me espera voltar e ele falou com uma voz diferente como se fosse um tom de não bravo mas sério e aí eu falei pra ele o que mais aí ele disse fala para as pessoas serem boazinhas e não levadas fala que eu estou voltando aí eu disse pro Jonas filho mas vai demorar e ele respondeu não mamãe ele já está voltando aí eu perguntei mas Jesus estava triste ou ele estava feliz porque irmãos eu vejo muitos vídeos de pessoas que falam que Jesus está muito triste que a nossa não está pronta então eu perguntei Jesus estava triste ou estava feliz e ele disse Jesus estava muito feliz aí eu perguntei Jesus te disse mais alguma coisa e ele falou sim ele disse Jonas eu estou no céu mas eu estou em todos os lugares e também eu estou no seu coração para vocês essa frase que foi a última coisa que Jesus disse para ele no sonho pode parecer boba mas a última pergunta que Jonas me fez que eu lembro sobre Jesus foi como que Jesus me enxerga se ele está lá no céu e eu não consegui explicar para ele muito bem porque ele é pequenininho ele não tem os quatro anos ainda então eu expliquei algo do tipo assim Jesus enxerga Jesus enxerga por cima da nossa casa os olhos de Jesus são poderosos e ele pode te ver aonde você for então eu sei que eu me expliquei dessa forma como ele disse cada vez mais a gente sabe que estamos perto do fim estamos no fim e as nossas crianças que são tão pequenas estão falando a gente vê vários vídeos na internet de crianças pequenas falando sobre o fim e meu filho foi uma delas tudo o que eu falei aqui para vocês realmente ele me disse e ele não viu em desenho porque eu não coloquei desenhos a esse ponto e também não passo para ele esses tipos de ensinamento com tantos detalhes então eu sei que ele realmente sonhou isso então a gente está no tempo não de ficar criticando nada do tipo mas sim de dobrar nossos joelhos de se arrepender de verdade e aguardar de verdade como as virgens prudentes porque o Senhor está chegando esse dia está chegando e não adianta falar que nós temos tempo a gente não tem tempo e vamos esperar desperta se você está ouvindo esse vídeo e não estava esperando acho que vai demorar mais você não sabe o dia que Jesus pode voltar para você ou o dia que Jesus vai voltar para a igreja então você se esperta se arrepende aí e espera como a virgem prudente para não perder esse dia correto? Amém irmãos Maranata Jesus está chegando está voltando e Jonas disse que está muito perto que ele já está voltando então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje podem divulgar esse vídeo à vontade desde as partes que acharem mais importantes ou o vídeo todo sintam-se à vontade que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Amém Rapaz do Senhor a todos agora você vai contar para as pessoas saberem como que foi esse sonho como que foi como que você viu saber o que foi esse sonho tá você viu no seu sonho você viu pessoas de branco sim o de a ida todo mundo todo mundo quem? o vovô estava lá? o vovô Zéias? sim e o vovô Ismael? sim a vovô Marta sim e a vovô Nina todos todos que a gente conhece todos tinha gente que a gente não conhecia também? não tinha pessoas que a gente não conhecia? não não tinha ninguém que você não conhecia? não então só tinha um pouco de pessoas? ou tinha um monte de pessoas? tinha um monte de pessoas mas você conhecia todas? sim por quê? não é branco você lembra de todas? sim eu lembro de todas e da vovô e do joio tá bom vamos continuar aí você falou algo muito interessante pra mamãe sim que a gente estava numa mesa é verdade? sim é verdade como que era essa mesa? é branca é branca branca? sim e o que a gente estava fazendo? comendo a comida de Jesus comendo a comida de Jesus? sim e onde que estava Jesus? no céu junto com a gente ali? sim e ele conversava com a gente? e o que a gente estava comendo, Jonas? o pás de Jesus mas como que é a comida de Jesus? é batata sim, mamãe você não sabe? tá certo e a gente tinha cadeiras? sim como que é? brancas não fala de ambiente brancas as cadeiras eram brancas? meus irmãos é muito forte e a gente vê que se trata de uma criança de 3 anos por mais que ele tentasse ele não ia conseguir expressar com as palavras certas porque é uma criança de 3 anos então se fez necessário que sua mãe anotasse e ela mesmo passar a mensagem passar os detalhes de tudo o que ele viu e independente de qualquer coisa irmãos ele teve uma experiência com Deus é lógico que muitas pessoas aí vão entrar nos comentários vão discordar vão debater mas uma coisa eu carrego comigo irmãos a palavra de Deus fala para nós analisarmos tudo e reter aquilo que é bom e é isso que eu faço irmãos analiso tudo e retenho aquilo que é bom e uma coisa que me chamou muita atenção aí foi o que ele disse que dois foram jogados no lago de fogo e pela bíblia nós sabemos que dois personagens irão inaugurar o lago de fogo que a besta e o falso profeta e o mais importante de tudo isso irmãos foi que ele disse que Jesus está voltando Jesus disse a ele agora você desce e diga a todos que eu estou voltando irmãos essa é a maior frase de consolo que um cristão pode ouvir porque o cristão verdadeiro ele anseia ele espera ele ama ele geme pela volta do nosso Senhor Jesus e por isso nós clamamos Maranata ora vem Senhor Jesus irmãos eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo ajude a salvar vidas porque através desse vídeo eu tenho certeza que muitas vidas serão despertadas em nome de Jesus amém que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo amém